Isaías capítulo 51 Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade. Haverá música e cânticos de louvor a mim. Escute, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações, e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória, e eu governarei todos os povos. Nações distantes, esperem por mim, e confiem em mim para protegê-las. Olhem para o céu lá em cima. Olhem para a terra aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça, a terra ficará gasta como uma roupa velha, e os seus moradores morrerão como se fossem moscas. Mas a minha vitória será total. O meu poder durará para sempre. Escutem vocês que sabem o que é direito, que têm a minha lei no seu coração. Não fiquem com medo quando forem ofendidos. Não se aborreçam quando os outros zombarem de vocês, pois eles desaparecerão como uma roupa de lã destruída pelas traças. Mas a minha vitória será total. O meu poder durará para sempre. Acorda, ó Senhor, acorda! Salva-nos com teu grande poder, como fizeste antigamente no tempo dos nossos antepassados. Tu cortaste Raab em pedaços. Tu mataste aquele monstro do mar. Tu fizestes o mar secar. Secaste as águas profundas. No meio do mar, abriste um caminho para que por ele passasse o povo que salvaste. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa. Voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. O Senhor diz ao seu povo, Eu, eu mesmo lhe dou forças. Então por que vocês têm medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que a palha? Por que esquecem o Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu o céu e firmou a terra? Por que estão sempre com medo de inimigos cruéis, que os perseguem e estão prontos para destruí-los? O que pode fazer a fúria deles contra vocês? Logo os prisioneiros serão postos em liberdade. Eles não morrerão nem passarão fome. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Eu agito o mar e faço as suas ondas rugirem. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Eu dei a vocês os meus ensinamentos, e com as minhas mãos eu os protejo. Eu que estendi o céu e firmei a terra, digo aos moradores de Jerusalém, Vocês são o meu povo. Acorde, Jerusalém, acorde e levante-se. O Senhor fez com que bebesse o vinho da sua ira. Você bebeu tudo e ficou bêmbada. De todos os seus filhos, de todos aqueles que você criou, não houve um só que pegasse você pela mão e que o ajudasse a andar. Você sofreu duas desgraças. A sua terra foi arrasada pelos inimigos, e a guerra e a fome mataram os seus moradores. Quem tem pena de você? Quem procura consolá-la? Os seus moradores desmaiam de fome e estão caídos nas esquinas das ruas. São como carneiros selvagens presos nas redes dos caçadores. Eles caíram por causa da ira do Senhor, por causa do castigo do seu Deus. Pobre Jerusalém, você está bêbada, mas não por ter bebido vinho. Agora, escute o que diz o Senhor e Deus, aquele que vai defender a causa do seu povo. O Senhor diz, Agora estou tirando das suas mãos o copo cheio da minha ira, o copo que fez você ficar bêbada. Você nunca mais beberá dele. Darei esse copo aos seus inimigos, aos que lhe disseram, Deite-se no chão, que vamos pisar em cima de você. Você se deitou, e eles a pisaram como se você fosse o pó da rua. Darei esse copo aos seus inimigos.